e no momento tá vendo uma transformação da forma de funcionar as economias né aí no ar de Finanças por exemplo o risco climático na medida que ele vai se agravando e tá provocando uma diversificação de portfólio enorme esquecer quando você tem uma diversificação do portfólio de 40 trilhões de dólares alguns milhões vão ter que ser realocados em ativos que não são impactados pelo risco climático só para deixar sair do abstrato colocar no concreto é só o que tá acontecendo no Texas agora de todas essas esses provedores todos os gritos de energia que estão sendo impactados diretamente é o mudança climática os investidores nesse ativo vão ter que diversificar por outro lado né as queimas na Califórnia nos fundos de pensão da Califórnia que investiram lá fortemente e na área imobiliária tem que fugir para isso se todos esses setores a venda esse processo acontecendo no mundo das Finanças tem uma parte que das lideranças na área de Finanças que é legítima as pessoas preocupadas realmente o tema climático a outra é o da nos no centro do funcionamento das Finanças internacionais isso gera uma oportunidade enorme porque os setores e os países que tiveram a capacidade de gerar esses ativos por exemplo infraestrutura sustentável no Brasil deveria estar bombando porque se você tivesse um pai online e tivesse um acesso a a fonte de a a a esses recursos novos instrumentos você deveria estar atraindo esses recursos que são normalmente diversificar as Finanças E aí E aí E aí E aí E aí E aí